E junho é aquele mês que é uma delícia, né não? Festa junina, comida boa e clara, gente, que é sempre uma coisa diferente pra apresentar pra família, pros amigos, na festinha da escola, na festinha com os amigos. E olha só, hoje no nosso prato feito, a gente vai aprender a fazer um pudim de quentão. Será possível isso? Será que a gente fica meio bebendo? Não, diz que não, isso que é uma delícia e quem vai fazer pra gente é a Adriana. A Adriana é que há dois anos se dedica única e exclusivamente pra fazer pudins. Mas é pudim de tudo que você pensa, viu gente? De café, de chocolate, o que mais? Ninho com morango, ninho com nutella, maracujá, Romeu e Julieta. Faz o tradicional também? Tradicional também, que esse aí é o... Com furinhos, sem furinhos? Sem furinhos, esse aí é o padrão do pudim da Drika. Ah, legal. E hoje a gente vai aprender a fazer um pudim de quentão. Isso, um pudim de quentão. O que é um quentão, pra quem não sabe? Aproveitando, assim, essas festas juninas, né, então a gente pensou em fazer uma receita diferente pra acrescentar no nosso cardápio. O que é quentão, pra quem não sabe? Quentão é uma bebida que é feita mais no mês de junho, que ela surgiu, dizem que foi em Minas Gerais. Então a cachaça, vai cachaça, vai especiarias. Mas fica bêbado? Depende. O pudim, o pudim não. O pudim não faz a gente ficar bêbado. O pudim não faz a gente ficar bêbado. Simplesmente você vai apreciar um pudim que tem um toque, né, de especiarias e um pouquinho da cachaça. E mesmo porque o álcool evapora, né? Isso, o álcool evapora. Deixa só o gostinho. E um gostinho muito bom. Então caneta e papel na mão, ou pega o celular pra já ir filmando, pra você não perder nenhum detalhe dessa receita, que vai ser o diferencial na sua festa junina. Uma lata de leite condensado, 450 ml de leite fervido, paus de canela à vontade, pra fazer o pudim e também a calda. Cravos, cravo da índia, cravo flor a gosto. Tanto pro pudim, também pra fazer a calda. Primeiro passo, Adriana. Primeiro passo é do pudim de quentão. Nós vamos ferver o leite, juntamente com as especiarias, pra ele pegar um sabor assim, pra ficar mais realçado. Quais são as especiarias? As especiarias é o gengibre, cravo e canela. Enquanto o leite tá no fogo, vamos começar a preparar a calda. O leite fica quanto tempo aí no fogo? Ele fica até levantar um pouquinho de fervura, ele não pode ferver totalmente. Então, aí espera ele dar uma esquentada, aí já desliga e reserva ele, deixa guardadinho até esfriar, pra colocar junto a massa do pudim. A panela já tá no fogo, agora quais são os primeiros passos pra fazer essa calda? Porque a calda tem que ter todo um esquema, né? Sim, e uma dica interessante é que vocês têm que utilizar uma panela de fundo mais grosso pra calda não correr o risco de queimar. Ela queimando, ela amarga, então assim, não fica um pudim saboroso com uma calda que amarga. Então vamos lá. Pegou a açúcar, né, que é o principal ingrediente. Pegou a açúcar, aí nós vamos ter que aguardar ela derreter, certo? Ela criar, derreter, pra gente poder colocar a água e depois as especiarias. O açúcar praticamente já derreteu todo, o fogo sempre baixo, né? Sempre baixo, pra não queimar, não correr o risco de queimar. Aí todos os torróis tem que ir apertando, derretendo, sabe? Destruindo eles e aí depois disso, qual é o próximo passo? Aí nós vamos colocar a água. Vai colocando aos poucos. Isso, colocando aos poucos. Isso faz a calda ficar fininha. Isso. Aí agora... Mexe até derreter. Aí você espera um pouquinho pra poder mexer, certo? Você já pode colocar as especiarias agora. Pra poder já o sabor ficar mais realçado. O cheirinho tá demais. Enquanto a calda tá sendo preparada, agora já vai fazer o quê? Nós vamos estar colocando o ovo. Os ovos. Os ovos. Separando a clara das gemas. Porque as gemas, elas têm uma película. Então, ela... Pra evitar aquele cheirinho, aquele gosto, sabe? De ovo forte. Então, nós temos que coar. Pra poder acontecer isso, né? Olha só. Separando. E você vai usar os dois? Dois. Essa receita, ela vai ovos inteiros. Mas tem receitas que vai mais gemas, mais claras. Importante coar. Isso. Muito importante retirar a película que vai na gema. Depois de tirar a pelinha aí, agora qual que é o procedimento? Nós vamos estar juntando a clara com as gemas e vamos bater para poder ficar homogêneo. Calda ficando pronta. Então, esse aqui, cadê o ponto de fio? O ponto de fio. Isso. Isso. Que é contínuo. Quando o... Quando a calda de caramelo lá... Fica retinha. Isso. Contínua. A calda tá suptando. Agora é hora de colocar a cachaça. E muito cuidado, hein, gente? Se você achar melhor que pode desligar o fogo aí, desliga. Se você já acha experiente, pode colocar agora. Colocando devagarzinho. Isso. Pode estar mexendo. Muito cuidado com crianças nessa hora. Se você colocar devagarzinho, não dá problema. Não dá problema, não. Já tá fervendo aí. Tranquilo. E agora a gente vai continuar na massa do nosso pudim. Vamos fazer a massa agora, certo? Acrescentando leite condensado. O leite fervido com as especiarias. Então vai só o leite. As especiarias, só o gostinho mesmo. Isso, só o gostinho. Agora é hora de coar os ovos. Clara e gema. Essa aqui, então, é a massa do pudim. Isso, é a massa do pudim. Não vai mais nada aí. Não, não vai mais nada. Bate no fuê por quanto tempo? Você pode bater até você ver que todos os produtos foram misturados. E nós vamos ter que peneirar no final toda essa massa novamente, para às vezes sobrar algum resíduo, né? Então, para o pudim ficar bem lisinho mesmo, então tem que peneirar com a peneira bem fininha. Então, força no braço. Finalizar. Tem força no braço, porque na hora de dançar a quadrilha tem força. É isso aí. Então, bora lá. Pode coar até umas três vezes. Eu gosto de coar até eu ver que não tem sobrou. Tá vendo? Olha só os resíduos de ovos. Pedacinhos. Não passa nada. Não passa nada. Pode coar até três vezes. Isso. E você vai pesar por quê? Aqui, essa forma é de um quilo, certo? Então, nós vamos tirar o peso dela e vamos colocar a calda. E todo pudim precisa ser medido, pesado, com as quantidades ideais para poder ter um pudim perfeito. São 160 gramas de calda. Muita calda. Agora a gente vai acrescentar a massa, que isso aqui é um quilo de pudim. Agora nós vamos colocar o papel alumínio. Já na forma. Isso. E por que cozinhar com papel alumínio? Para ele cozinhar por inteiro, sabe? É um processo mais... Aproveita o vapor, o calor. Porque às vezes, se não tiver o papel alumínio, ele não vai cozinhar, a massa não vai... E vai demorar um pouco mais. E nessa maneira aí, não queima, né? Não queima, não queima isso. Ele assa por inteiro. Então o forno já está ligado. Qual vai ser a temperatura? 160 graus. O importante é você conhecer seu forno. Que de repente eu falo 160, mas às vezes o seu vai a 170 ou 180. É a maior temperatura? Não. Assim, para obter um pudim bem lisinho, não pode ser uma temperatura muito alta. Então assim, tem que variar entre 160 e 180 graus. Então bora lá. Você falou que a água você coloca dentro do forno. Isso. Por quê? Porque para não correr o risco de ficar muito pesado e acontecer algum acidente. Isso. Você coloca aí no forno a forma e agora vai colocar com jeitinho a água. E qual é a quantidade de água? Porque se colocar muito... Você coloca ela bem assim, é... Na metade? Isso. Um pouco mais da metade. Uma hora e meia depois? Isso. Uma hora e meia depois. Já está prontinho. Já está praticamente pronto. O cheirinho está maravilhoso. Está bom, né? Cozinha. Está demais. E vem cá. Como é que eu vou saber que está pronto? Bom, você vai retirar o papel alumínio com cuidado. Vai bater um pouquinho na forma. Se ela criar umas ondas, ela ainda está precisando de forno. Se não, se ela estiver assim com consistência gelatinosa, já está pronto. E depois de sete horas na geladeira, nosso pudim está pronto. Custou, hein? Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. É muito gostoso, gente. Tem que ter um esquema, porque na internet tem alguns vídeos aí de pudim que não deu muito certo. E agora a gente tem que ficar na expectativa. Então tem que saber o esquema. Torce aí, gente. Vai dar tudo certo. E aí? Como é que é? Dá mais um pouquinho. Ó, vai soltando devagarzinho. Ai, que imagem bonita. Olha isso! A melhor hora é agora. Pudim da Drica. A melhor hora agora é de degustação. Gente, façam. Só façam. Pode servir aqui, por favor? Porque eu estou ansiosa. Porque eu amo doce, amo pudim. E essa época parece que a gente come mais, né? Porque tem mais coisa gostosa. Muito gostosa. Muita calda, por favor, tá? Vamos ver? Vamos experimentar. Vai ver se ficou bom, porque o preparo ficou, assim, incrível. O gostinho também. Vamos lá. Gente, peraí. Peraí. Caramba! Meu Deus! Lisinho, né? Lisinho. Cremoso. Cremoso. Ó, detalhe. Não tem buraquinhos. E o gosto. Gente, o gosto. Muito bom. Porque o melhor da cachaça continua. Que é o gostinho de cana. E a gengibre. Gente, essa mistura, simplesmente, uma explosão de sabores. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Caramba! Ó, vou comer mais aqui. Pode pegar outro pedaço pra mim, por favor? E eu vou continuar comendo aqui, porque hoje é sexta-feira. Hoje é dia. De festa junina por aí, que eu sei. E eu já vou começar a comer aqui agora o meu pudim de quentão. Comer mais, pode trazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Parabéns. E o sucesso pra vocês. Obrigada. E o sucesso pra vocês.